E hoje foi divulgado um balanço com o número de brasileiros presos fora do país em 2014. São quase 2.800 pessoas. A maioria dos prisioneiros estava na Europa. O número total de presos, 2.787, caiu 13% em relação a 2013. A principal queda foi nos Estados Unidos. Nós atribuímos diretamente a mudança das diretrizes das autoridades de aplicação da lei nos Estados Unidos, que nos últimos meses deixaram de deter pessoas que não tenham cometido nenhum crime, estejam apenas indocumentadas. E também vários Estados americanos começaram a emitir carteira de habilitação para estrangeiros sem necessidade de comprovação do status migratório regular. A maior parte dos presos, mais de 37%, está na Europa, seguida da América do Sul, América do Norte e Ásia. Quase 80% dos brasileiros presos no exterior são homens. Posse de drogas e narcotráfico são as causas de 31% das prisões. Em 2014, os gastos do Itamaraty com essas pessoas foram de 86 mil dólares, incluindo assistência jurídica. Nós temos um olhar de assistência consular, que é prestar todo o apoio a cada brasileiro preso durante todo o processo, mas nós também procuramos ter uma visão de conjunto com o Estado brasileiro para identificar onde estão surgindo as rotas e comunicamos sempre à Polícia Federal para nos certificar de que chegaram àquele órgão as informações. Em janeiro deste ano, o brasileiro Marco Archer foi executado pelo governo da Indonésia, país que aplica a pena de morte para os casos de tráfico de drogas. A sentença foi mantida mesmo após pedido de clemência feito pela presidenta Dilma Rousseff. O brasileiro Rodrigo Goulart também aguarda sentença sobre o mesmo crime. O brasileiro Rodrigo Goulart também agradece a algumas pessoas que eu gostaria que amei. Obrigado.